Os paranaenses têm avançado com a colheita do milho da safra de verão, enquanto observam, é claro, o trabalho em relação ao desenvolvimento do milho de segunda safra, que já terminou de ser plantado. Os últimos dados divulgados pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná apontam que a área colhida do milho da safra de verão chegou a 59% no dia 2 de abril. Em relação à primeira safra ainda, a Secretaria afirma que 85% da área restante já se encontra na fase de maturação. Já em relação à segunda safra, que foi semeada até o fim do mês de março, 94% das lavouras se encontram na fase de desenvolvimento vegetativo. Outras já caminham para fases mais adiantadas. Esta está em pleno desenvolvimento e com 99% das lavouras Fabiano em boas condições. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para quem está terminando essa colheita do milho de primeira safra e está com o milho de segunda safra nos campos. Quem responde é Graziela Gonçalves. Por enquanto, em grande parte das áreas produtoras do estado do Paraná, o tempo ainda segue mais seco e também ensolarado por conta das instabilidades que voltaram a se concentrar mais sobre o centro e norte do país. Tanto que ao longo desses próximos cinco dias, o acumulado de chuva mal passa dos 5 milímetros apenas nas áreas para o extremo leste e as temperaturas pela manhã ainda seguem um pouco mais baixas. Mas mesmo assim, a média de temperaturas ainda fica em torno dos 14, 15 graus nas áreas mais ao sul. Agora para o próximo período que vai do dia 15 ao dia 19 de abril, aos poucos as instabilidades até retornam para essas áreas centro e leste, mas o acumulado ainda é baixo em torno dos 15 milímetros e a chuva segue bem mal distribuída. A temperatura que aos poucos começa a ficar um pouco mais baixa, mínimas em torno dos 12 graus, mas mesmo assim ainda não há risco para as geadas. Para o próximo período, que vai do dia 20 ao dia 24 de abril, é que a chuva ainda retorna um pouco mais para o estado, mas ainda segue com acumulados baixos e as temperaturas já vão começando a declinar um pouco mais. Aí em torno dos 12 graus nessas áreas mais centrais, isso porque a primeira onda de frio deve vir ao longo da segunda quinzena do mês de abril, mas que por enquanto ainda não há risco para as geadas. Agora a onda de frio que tende a vir ao longo da segunda quinzena do mês de maio é que pode ser mais abrangente e aí o risco para as geadas aumenta.